Iniciando aqui, a ideia é mostrar como é que a gente roda o diagnóstico de verificação completa da eletrônica AXG, esse diagnóstico faz parte da filosofia Total Insight, filosofia que permite a gente rodar diagnósticos que não é necessário a gente retirar os medidores da linha, com o medidor instalado a gente consegue fazer essa verificação completa da eletrônica através de alguns passos, primeiramente a gente precisa entrar no menu então a gente seleciona aqui a tecla 7, a gente aperta e segura, vai questionar qual é o nível de operação que eu quero, então eu tenho nível operador, nível manutenção e nível especialista eu vou selecionar o nível especialista, código de acesso é 0000, esse mesmo que está aí na tela, então eu seleciono, mais uma vez para confirmar, entrei na árvore de configuração do meu medidor, então para a gente ir lá iniciar esses diagnósticos, a gente vai apertando para baixo até chegar aqui na tela de diagnóstico serviço, então a gente entra nessa árvore eu seleciono verificação, o modo que eu vou estar operando, nesse caso eu não tenho fluxo na linha, mas eu tenho fluxo parado no medidor, então eu só consigo rodar esse diagnóstico com fluido dentro do medidor, no entanto eu posso rodar com vazão ou sem vazão, nesse caso eu não tenho vazão, então eu vou selecionar sem fluxo, mas com fluido dentro do medidor, selecionei sem fluxo, vou executar, então eu seleciono executar, ele vai me questionar se eu tenho certeza sobre isso, então eu seleciono sim, quando eu selecionar sim o medidor vai ficar offline durante o período de verificação, então eu tenho certeza disso, eu confirmo, e aí durante 12 minutos ele vai rodar todos os diagnósticos para verificação da eletrônica, então ao final dos 12 minutos eu volto com o vídeo para complementar e verificar qual foram os resultados desses testes. Bom, houve a finalização do diagnóstico, então aqui ele dá um resultado geral dessa verificação, então ele me mostra que o medidor passou nos testes, ele mostra que foi feita a verificação do circuito magnético, circuito de estação, se eu apertar para baixo aqui ele vai me mostrando, circuito de cálculo, estado do dispositivo, estado das ligações, se não tem nenhuma oxidação, o circuito magnético também ele passou, circuito de cálculo de estação, aqui ele está repetindo, estado da ligação, circuito magnético, então como resultado geral a gente tem que esse medidor passou em todos os testes, então ele está apto a trabalhar sem precisar passar por uma intervenção ou até mesmo retirar esse medidor da linha para fazer uma verificação em bancada, na própria linha com o medidor instalado, a gente já tem um resultado geral que todos os parâmetros de fábrica estão de acordo, a gente tem como base esses parâmetros de fábrica, então o medidor passou em todos os testes. então, eu tenho aqui como voltar, sair dessa tela, aperto e seguro aqui ele vai voltando, continuo voltando aqui, e aqui a tela inicial do meu medidor, então a gente efetuou o diagnóstico da verificação completa da eletrônica dessa maneira. E aí Obrigado.